Olá pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos, cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje nós vamos iniciar de uma forma diferente, pois para qualificar o programa e saber a sua opinião sobre a edição de 2022, acesse o QR Code no link e responda. Bom, seguindo com a aula de Química, aula 35, Química Orgânica 11, hoje nós vamos revisar os conteúdos através das questões do Enem. Já que nas últimas aulas nós tivemos muitos conteúdos de reações orgânicas, né, dividimos em duas aulas, já que eram bastante reações, então hoje eu resolvi trazer somente questões que aí a gente vai abordando, revisando e ver como que é cobrado no Enem esses conteúdos que nós trabalhamos nas últimas aulas. Primeiro, do Enem do ano passado, ele é um conteúdo bem denso nos Enems, né, normalmente cai bastante questão, assim, uma, duas, três, dependendo da prova. Então, o Enem do ano passado trouxe a questão 106, a seguinte questão. A simples atitude de não jogar direto no lixo ou no ralo da pia o óleo de cozinha usado pode contribuir para a redução da poluição ambiental. Mas, o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? Não existe um modelo ideal de descarte. Uma alternativa simples tem sido reaproveitá-lo para fazer sabão. Para isso, são necessários, além do próprio óleo, água e soda cáustica. Eu trabalhei com vocês essa questão do óleo, né, realmente ele é um passivo ambiental e pode ter várias alternativas. Mas, a questão do Enem diz que ele é utilizado para fazer sabão. Uma das alternativas é essa. Através da mistura de água e soda cáustica. A soda cáustica é um produto que, ele é coringa nas questões do Enem. Normalmente, esse termo cai, né, esse composto cai, que é o nosso NaOH, o hidróxido de sódio. Então, com base nesse texto, a reação química que permite o reaproveitamento do óleo vegetal é denominada e aí traz as reações orgânicas. Pode ser uma redução, uma substituição, esterificação, enfim, sabonificação. Como saber qual das alternativas está correta? Então, a gente tem que pensar um pouquinho. O óleo mais a soda, que é uma base, o NaOH, mais a água, produz o sabão. Então, por nome, nomenclatura, a gente consegue, né, imaginar que é a sabonificação. Será que é essa? Então, é exatamente essa. Porque a esterificação, que foi uma das questões que nós, uma das reações que nós vimos, ela produz um éster, né? A gente viu através do biodiesel e tudo mais. A substituição é uma substituição. Não vai produzir um novo composto, neste caso, o sabão. A redução também não, porque quando tem uma redução tem que ter uma oxidação. Então, não é o caso. Nessa alternativa, realmente, o nome aí a gente conseguiria saber por intuição, né? Produção de sabão, sabonificação, é exatamente isso. Então, é uma questão relativamente mais simples do Enem. No Enem do ano passado, também trouxe outra questão de reações, tá? Que aí até trouxe o ácido acetil salicílico S, né? Que é outro composto que vira e mexe, ele aparece nas questões do Enem. Então, um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 miligramas de ácido acetil salicílico por comprimido. Princípio ativo, cuja estrutura está apresentada na figura e aqui traz a estrutura do AS. Além do amido e da celulose, que são compostos inertes, né? Ou seja, num comprimido não tem somente o princípio ativo. Tem vários outros compostos presentes naquele comprimido. O que tem que saber é se exatamente o comprimido apresenta aquela composição necessária do princípio ativo, né? O técnico realizou os seguintes testes para verificar se estava dentro dos padrões ou não. Primeiro, obtenção da massa do comprimido. Segundo, medição da densidade do comprimido. Terceiro, verificação do pH com papel indicador. Quarto, determinação da temperatura de fusão do comprimido. E, por fim, a titulação com solução aquosa de NaOH. Após a realização desses testes, o lote do medicamento foi reprovado, porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de 40% do esperado. Ou seja, não tinha 100 miligramas e sim 40 miligramas. Então, não poderia ser vendido como um AS de 100 miligramas. Qual o teste que permitiu reprovar o lote de analgésico? A gente vai ter que fazer uma análise de nomenclaturas aqui, tá? Nessa questão, não precisava fazer cálculo, já que tinha ali os percentuais, trazia números, né? Não tem necessidade de fazer cálculo. O que precisa? Saber as análises químicas, né? O nome das análises. Sabendo o que é cada análise, interpretando cada análise, a gente consegue resolver. Então, é muito mais de interpretação e conceitos, saber conceitos, do que qualquer outra coisa. Primeiro, quando a gente obtém a massa de um comprimido, eu estou pesando o comprimido num todo. Esse comprimido pode ter 1 grama, pode ter 3, enfim, não quer dizer que ele tem 100 miligramas de ácido acético, porque é uma mistura de compostos que tem ali, dentre eles, o princípio ativo. Então, através da massa bruta, eu não consigo dizer, com certeza, se ele tem ou não o princípio ativo necessário para ser vendido. Quando eu faço uma medição de densidade do comprimido, é a mesma coisa. Eu vou ter a densidade de um todo do comprimido, de todos os compostos ali presentes. Então, não tem como eu dizer que esse compara ou não com a densidade do ácido acético. Até porque, se for uma densidade muito parecida com o AS, com o princípio ativo, ela pode ser mascarada. Porque, muitas vezes, esses testes, os comprimidos, podem ser adulterados. Então, eles podem mascarar com um composto muito similar, densidade muito similar do AS, e confundir esse teste. Não consegue ser um teste que validaria se tem ou não o AS. Terceiro, verificação do pH com papel indicador. O papel indicador, ele é um teste rápido e muito simples. Ele só vai me dizer se é ácido ou se é base. E ácido, eu posso ter N compostos que acidifiquem o meu comprimido. Então, não necessariamente vai ser o ácido acético, o ácido acetil salicílico, né? Então, pode ser que tenha uma adulteração também. Eu não consigo mensurar as concentrações através de um papel indicador. O quarto, determinação da temperatura de fusão do comprimido. Cada composto tem uma temperatura de fusão específica, assim como a densidade. Quando eu faço a temperatura de fusão do comprimido, eu estou fazendo um todo. E o amido, as celuloses que estão ali presentes, eles podem também confundir a temperatura de fusão. Não consigo verificar se é exatamente do ácido acetil salicílico aquela temperatura de fusão. Não consigo garantir as concentrações através da temperatura de fusão. Então, não seria a temperatura de fusão. E, por fim, a titulação. Mas o que é uma titulação, né? Titulação com solução aquosa de NaOH. O NaOH, como eu falei, no mesmo ano ele apareceu duas vezes. Primeiro com o nome dele de soda cáustica, que é o nome popular. E agora com o hidróxido de sódio, que é o nome químico dele, né? É uma soda cáustica. É uma base, uma base forte. E quando a gente faz uma titulação, o que acontece? É um procedimento laboratorial, uma análise química, utilizada exatamente para determinar a concentração de uma solução que eu não conheço. Ou seja, eu não conheço a concentração do ácido acetil salicílico ali presente. Mas eu contenho uma solução que eu conheço, uma concentração que eu conheço, que é de uma base. Então, eu determino a concentração de um ácido através de uma concentração conhecida de uma base, através da titulação. E é exatamente isso que foi feito nessa análise. Porque aí ocorre uma reação de neutralização, onde um ácido e uma base se neutralizam. Então, o que foi feito? Foi feito uma concentração de NaOH conhecida para descobrir a concentração do ácido desconhecida. Neste caso, foi verificado que tinha apenas 40% do que, de fato, precisaria ter. Então, o teste utilizado foi o teste 5 através da titulação. Nesta questão, precisava interpretar cada uma dessas análises. Sabendo o que é uma massa, densidade, o pH através de papel indicador, a temperatura de difusão. Sabendo esses conceitos, a gente consegue descartar com facilidade as alternativas. E mesmo, ah, eu não lembro titulação, porque titulação é algo muito específico da química. Então, eu não lembro o que é titulação e utilizou uma base. Mas eu posso lembrar que, se eu tenho uma base e eu tenho um ácido, eu tenho uma reação de neutralização. Que são reações bem comuns. Então, é mais fácil de tentar descartar as alternativas e chegar aí numa alternativa correta. Ok? Seguindo com as questões. Essa aqui é uma questão da segunda aplicação, não da primeira aplicação do Enem. De 2021 também. Então, são questões bem recentes. Que diz, traz o biodiesel. O biodiesel é a química ambiental. Quando trabalha essa questão verde, são questões bem frequentes. Mas traz conceitos de química aí que precisa saber mais profundo. O biodiesel é um combustível alternativo ao diesel de petróleo. Que tem sido produzido em grande escala no Brasil. A partir da transesterificação do óleo de soja em meio alcalino. Que foi exatamente o exemplo que eu trouxe em aula. Que nós trabalhamos ali como a questão problema da nossa aula de transesterificação. Visando reduzir a competição com a indústria de alimentos, já que utiliza óleos, né? Então, muitas vezes compete com a indústria. Os óleos de fritura, que é um resíduo, estão entre as matérias-primas alternativas que têm sido consideradas. Porém, o seu uso no processo tradicional é dificultado por causa da acidez de Bronsted. Desenvolvida durante o processo de degradação do óleo. Conforme mostra o esquema genérico em que R representa um grupo alquila qualquer. Ou seja, uma cadeia carbônica, né? A continuação da cadeia carbônica. Tá? É genérico. Então, aqui traz a imagem da estrutura. Da estrutura que impede, que dificulta a transesterificação do óleo. Que é aquela reação, né? De formar um novo éster. Então, a dificuldade mencionada nessa reação, ela é gerada pela presença de qual grupo? Então, a gente vai analisar aqui os grupos. Quando eu tenho uma rancificação hidrolítica, eu vou ter a presença de uma estrutura mais complexa. Com várias funções orgânicas, como o éster e o álcool. A presença de hidroxila. E a presença de ácido também, né? Que fala que é uma acidez de Bronsted. Ou seja, eu tenho um ácido. Já na rancidez oxidativa, eu vou ter um aldeído. Por que que é um aldeído? Porque eu tenho uma dupla O na extremidade da minha cadeia. Eu vou ter a formação de uma cetona, porque eu tenho a dupla O entre a cadeia carbônica. Um carbono secundário. E eu também vou ter a presença do ácido, que é a acidez que prejudica a reação de transesterificação. Então, se diz ali que quem prejudica é a acidez de Bronsted, tá? Só lembrando aí que é quem libera íons, né? H+, que é quem doa prótons, os ácidos de Bronsted. Então, quem dificulta essa reação de transesterificação é um ácido. Isso a questão está me dizendo, né? É a acidez que dificulta. Eu preciso analisar as alternativas e ver quais desses grupamentos, eles são ácidos. Lembrando que na química orgânica, quem é ácido? Um ácido carboxílico, um fenol é ácido também. Então, tem que lembrar os caráteres básicos e ácidos dos grupos orgânicos, né? Das funções orgânicas. Dessas opções, quem é o ácido carboxílico? Já a alternativa A já não aparece o ácido carboxílico? Então, será que não é esse aqui que dificulta a minha reação de ocorrência de transesterificação? Porque aqui eu tenho acetona, aqui eu tenho aldeído, aqui eu tenho hidrocarboneto e aqui uma cadeia mista, né? Com mais de uma função orgânica. Então, como eu falei, quem prejudica aqui, quem dificulta essa reação de ocorrer é o ácido carboxílico. Então, a questão trouxe todo um enunciado que fala de reações orgânicas, de química ambiental, porque traz o biodiesel como um combustível alternativo, transesterificação. Mas isso tudo é o enunciado, é o texto introdutório para a gente se interar do assunto. O que de fato precisava saber nessa questão, precisa saber nessa questão, é identificar os grupos funcionais. Então, é tão importante saber identificar todas as funções orgânicas e as suas propriedades, que durante seis meses do terceiro ano, praticamente um semestre do terceiro ano do ensino médio, é dedicado para a gente identificar essas funções orgânicas. Então, precisa sim saber cada uma delas. Se dedicar a esses conhecimentos. A interpretação, é claro, porque ali não fala que você tem que identificar uma função orgânica, mas diz que quem está prejudicando é a acidez. Ou seja, tem que ser um composto ácido, né? Tem que saber a diferença dos ácidos e das bases. Ok? Então, só para a gente entender como é cobrada essas questões de química orgânica no Enem. No Enem de 2020, o Enem digital, a questão 118 trouxe a seguinte reação, tá? A seguinte anunciada e reação. O elemento ferro é essencial em nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como a anemia. Normalmente, na alimentação, é ingerido na forma de ferro 3, sendo necessário o uso de agentes auxiliares de absorção. Como o ácido ascórbico, que é a vitamina C, cuja ação pode ser representada pelo esquema reacional a seguir. E aí, traz a reação, onde tem a vitamina C, o ácido ascórbico, né? Que é o primeiro composto, mais o ferro 3+, depois temos também o composto da vitamina, que sofreu alguma coisa, que a gente vai tentar entender aí o que aconteceu com ele, mais o ferro 2+, e mais dois íons ali de hidrogênio. Então, a ação do ácido ascórbico ocorre por meio de qual reação? Através da eliminação, da substituição, oxirredução, a neutralização ou a hidroginação. E aí, o que pode acontecer? Será que aconteceu uma neutralização aqui de novo? Mas a gente vai ter que interpretar esse número de oxidação, tá? É fundamental, quando aparece esses NOX, que é esse numerozinho aqui acima dos elementos, quer dizer que aconteceu alguma coisa e transformou alguma coisa, né? Porque eles mudaram. Quando eu tenho um 3+, e eu passei para um 2+, ou seja, eu diminui o meu número de oxidação, né? De 3 para 2+, eu sempre digo para os meus alunos. Se eu tenho uma redução na minha reação química, eu obrigatoriamente tenho que ter uma oxidação. Se alguém reduz, alguém oxida, né? Eu tenho um agente redutor, eu tenho um agente oxidante. Lembrando aí das reações. A gente trabalhou bastante isso, tanto em fisicoquímica, quanto em química orgânica. Então, se o ferro reduziu o ácido ascórbico, a vitamina C, oxidou. Se eu tenho uma oxidação e uma redução, qual reação é mesmo essa? O nomezinho já diz, né? Uma oxirredução, uma reação redox, também chamada, né? Mas é a oxirredução, uma reação química, principalmente utilizadas aí nas baterias, nas pilhas, né? As temidas, questões de pilhas, que sempre dá um nervosinho nos alunos aí, mas ela pode ser cobrada dessa forma também, tá? Então, essa questão tinha que saber interpretar o número de oxidação. É o NOX, que é esse número que vem acima aí dos elementos. Se eu tenho um número maior na primeira parte da reação e um número menor na segunda parte, né? Nos produtos, então eu tenho uma redução, ok? Seguindo para o Enem de 2018, segunda aplicação, que aí fala de hidrogenação parcial. Essa questão eu também trouxe como uma das questões problemas, já que fala na hidrogenação parcial de óleos vegetais. Lembrando que a gente falou da margarina, né? Das gorduras saturadas e insaturadas. E os problemas que podem causá-las. Então, na hidrogenação parcial de óleos vegetais, efetuada pelas indústrias alimentícias, ocorrem processos paralelos, que conduzem à conversão das gorduras cis em trans. Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre ácidos graxos trans, as gorduras trans, e o aumento do risco de doenças vasculares. Qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses subprodutos? Subproduto é quando gera um produto que não é o que a gente gostaria exatamente, né? De gerar. Não é o produto principal. Então, aqui é somente interpretação também, tá, pessoal? Por quê? Gordura cis em trans. Quem fala de cis e trans? A temida isomeria, né? A gente também vê ele no finalzinho do terceiro ano, que é um conteúdo bem denso também, que tem bastante teoria. Mas, quando a gente fala de cis em trans, a gente está falando das isomerias. Então, se eu quero evitar que isso ocorra, essa transformação de cis em trans, porque a trans é prejudicial à saúde, está sendo comprovada que é prejudicial à saúde, eu tenho que evitar qual tipo de reação? A isomerização. Não é adição, nem neutralização, aliás, a base, substituição. Também não ocorre uma oxirredução. O que ocorre quando eu tenho uma transformação num subproduto de cis em trans, eu vou estar ocorrendo uma isomeria. Uma isomerização. Ok? Então, essa aqui tinha que conhecer os conceitos aí de cis e trans, que vocês veem no finalzinho do terceiro ano normalmente, que é importante dar uma revisada aí nas isomerias. E, por fim, também uma questão do Enem de 2021, da primeira aplicação, para mostrar para vocês como esse conteúdo é de extrema importância, em 2021 caiu bastante sobre esse assunto, foi bem recorrente no Enem, que diz o seguinte, As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. E aí traz as estruturas das substâncias encontradas. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando a sua presença mediante a adição de um reagente específico. Eu estou adicionando outro composto. O hidróxido de sódio, olha ele aí de novo, o NaOH, é capaz de identificar a presença de um destes pesticidas pela reação ácido-base de brôncio. Ácido-base de brôncio, de novo, gente, recorrendo aí, esse assunto está recorrente, tanto o hidróxido quanto o ácido-base. Então traz as estruturas e pergunta, o teste positivo será observado com o pesticida? E aí traz as cinco estruturas, a cinco alternativa das cinco estruturas. Bom, fala de química ambiental, de contaminantes, de uso de pesticidas na agricultura, ok, texto introdutório. O que precisa saber de fato para resolver essa questão? Identificar, saber o que é o hidróxido de sódio, que é muito versátil nas questões, precisa saber o que é sódio cáustica, e que ele é uma base. Precisa interpretar, o que é interpretar aqui? É adicionado um reagente. Se eu tenho ali a minha água, que vai ter o contaminante, mais um reagente, e se formar esse produto, significa que eu tenho o contaminante, eu tenho então uma reação, que é o pesticida, mais o reagente, formando determinado produto, comprovando ali que eu tenho, de fato, um contaminante. Se esse reagente é um NaOH, hidróxido de sódio, que é a minha base, base forte, né? Só da cáustica. Ele é capaz, isso aqui é um enunciado da questão, que é a pergunta, o hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base. Aqui eu grifei de vermelho, porque é exatamente isso que precisava ser focado na questão, reação ácido-base. Se eu tenho uma base, que é o reagente, e a reação é ácido-base, o meu pesticida, obrigatoriamente, tem que ser um ácido, senão a reação não vai ocorrer. Eu não vou ter a formação de produto e não vou identificar que ali tem um contaminante. Então, eu preciso identificar entre as opções, novamente, quem é um ácido orgânico. Vamos lembrar quem são os ácidos orgânicos? Eu vou ter o ácido carboxílico, que vou ter aquele grupo funcional COOH, que é o C com uma dupla O e uma hidroxila na extremidade da cadeia carbônica. Eu posso ter um fenol, que é a hidroxila ligada a um benzeno. E eu posso ter um ácido sulfônico, que é aquele grupo funcional CO3H. Então, vamos ver quais as opções traz esses grupos funcionais, que eu vou identificar qual pesticida foi. Certo? No primeiro composto, eu não tenho nem o fenol, não tem hidroxila ligada ao meu anel aromático, eu não tenho o ácido carboxílico nas minhas extremidades e nem nenhum enxofre para identificar ali o meu outro ácido. Aqui, a mesma coisa, eu tenho uma dupla O aqui, mas é no nitrogênio, então não é o meu ácido. Também não tenho nenhum anel aqui exatamente, só com nitrogênio. No composto 3, o que eu identifico de cara aqui? Um fenol? O fenol tem caráter ácido. Então, o meu pesticida, que foi identificado nessa reação, foi exatamente o composto 3. Para descarte, aqui eu tenho um S, um enxofre, do outro grupo orgânico, que é ácido, mas ele tem dois oxigênios, e eu precisaria ter 3 oxigênio ligado a ele. Então, não é o caso. E este aqui também não apresenta nem fenol, nem ácido carboxílico, nem enxofre. Então, realmente, o pesticida identificado através da reação ácido-base foi o composto 3. Então, na aula de hoje era isso. Lembrando que, para qualificar o programa, precisamos avaliar através do QR Code no link, e responda. E partiu passar.